Fala pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui no Bitcoin, que segurou a região dos 37 mil dólares. Eu comentei para vocês que seria um suporte muito importante para o Bitcoin segurar. A gente fez então aqui um pump de praticamente aqui, galera, foi 14% aqui para o Bitcoin. O Bitcoin que continua aqui dentro desse padrão, desse triângulo, que é um padrão aqui um pouquinho perigoso, galera, esse aqui é um padrão de continuação aqui dessa baixa. E o Bitcoin está nesse momento aqui, exatamente nesse momento, numa região importantíssima aqui de resistência, galera. Eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje. Vamos olhar também aqui a SP500 e o INDES do dólar, o que a gente pode esperar aqui agora. Tem algo interessante que eu quero mostrar para vocês. Também a manipulação do mercado futuro aqui, o que a gente pode esperar para as próximas horas aqui para o Bitcoin. A gente teve bastante liquidação aqui de shorts nesses últimos dois topinhos que a gente fez para o Bitcoin. Vou comentar para vocês também sobre isso. onde estão as horas posicionadas e onde tem mais liquidez aqui para o Bitcoin no curto prazo, galera. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então, galera, vou fazer um update rápido aqui para vocês sobre o Bitcoin, tá? Desculpa por não ter feito o vídeo ontem, realmente não consegui, tive alguns probleminhas técnicos aqui, tá? Mas deixa aquele like para eu apoiar aí, não se esqueça, bem importante também aqui abaixo. E comente aí se você tiver qualquer dúvida aí também. Ou se quiser alguma análise de altcoin, eu posso também tentar amanhã fazer, tá? Se tiver mais tempo, tá, galera? Então, vou fazer um update rápido para vocês. O Bitcoin segurou nessa região dos 37 mil dólares. Essa aqui foi a melhor entrada para a gente poder fazer aqui, tá, galera? Porque é uma região importantíssima de suporte. Eu vim comentando para vocês nos últimos vídeos aí, né? E a gente viu que tinha ordem, bastante ordem aqui para o Bitcoin nessa região. Voltando aqui na região dos 37, muita ordem que eu comentei para vocês, inclusive no último vídeo, que é essa região que a gente tem que segurar. E o Bitcoin segurou, né? E a gente fez um pump de 14%, tá, galera? Inclusive nessa região que a gente tem bastante liquidação aí, né, de longs. E o Bitcoin pegou aqui uma liquidez aí para poder, né, dar esse impulso aqui agora, né? Então, galera, aqui no curto prazo, o que a gente tem que ficar de olho aqui agora, né? Quer dizer, no médio prazo, diria, aqui para a semana. A região dos 38 mil dólares, a gente tem que ficar atento aí, tá, galera? Então, a região dos 38 aqui, é importantíssima a gente não fechar o diário que é abaixo dos 38. Se a gente fechar o diário abaixo dos 38, galera, a coisa pode ficar bem complicada, tá? E essa região que o Bitcoin está aqui é uma região chave, ó, porque a gente está aqui numa região importantíssima de Fibonacci, ó. A gente puxar aqui, então, esses níveis Fibonacci que eu sempre mostro nos meus vídeos para vocês, ó. Desse topo aqui, o fundo, a gente pode ver que a gente está aqui numa região de 618, tá, galera? O Bitcoin está tentando segurar aqui nessa região. Se a gente não conseguiu segurar aqui, a coisa pode ficar complicada, a gente fazer um fundo mais baixo aqui, perdendo essa região aqui dos 38 mil dólares, tá? Porque eu não quero ver isso acontecendo de jeito nenhum, senão a coisa pode ficar bem complicada aí para o Bitcoin. É, no curto prazo, tá? Puxando o gráfico de uma hora aqui, a gente pode ver que a gente entrou aqui, entrou um volume, né, nesse rompimento aqui, um volume interessante. A gente tinha essas divergências aqui, bullish, que eu comentei para vocês também no último vídeo, tá, galera? Então, a gente teve um bom aqui, um bom pump aqui para o Bitcoin nessa região, tá? Então, para a gente se posicionar aqui agora, vamos dar uma olhada que a gente pode fazer, tá, galera? Antes, eu quero mostrar para vocês em 15 minutos aqui, ó. A gente tem, nesse momento, aqui em 15 minutos, a gente tem uma divergência bearish, tá? Então, fiquem atentos nisso aqui agora. Então, a gente tem topos ascendentes aqui, ó, com esses topos descendentes aqui no RSI, tá? Então, a gente pode começar a ver correção para o Bitcoin a partir, logo, muito em breve aqui, tá? Inclusive, testar essa região aqui acima dos 42.500, depois ter correção para o Bitcoin. Então, fiquem atentos aqui agora, tá, galera? Eu acho que seria importante a gente acompanhar aqui agora, né, obviamente, essa linha de tendência que o Bitcoin está fazendo aqui agora, tá? A gente perdendo essa região aqui, a gente pode começar a ver, né? Eu até diria se esse candle aqui, ó, esse candle aqui na região dos 41.700, a gente poderia começar a ver, né, realmente correção para o Bitcoin aqui, tá? E a gente vai ficar de olho aonde aqui, né? Em regiões de Fibonacci, tá, galera? Então, voltando para o gráfico de... pode ser o gráfico de uma hora aqui, ó, eu vou ficar de olho nessas regiões Fibonacci aqui, desse fundo que a gente fez, tá? Até aqui esse topo que a gente vai formar ainda, né, tá formando. Então, para mim, a região aqui dos 40.000 dólares, galera, aqui, a região de 50% aqui de Fibonacci, né, tração, é uma região que eu estou mais de olho aqui, inclusive, é onde a gente tem mais ordens aqui para o Bitcoin no curto prazo, tá? Então, fiquem de olho aí, tá? No TradeLight, vocês podem ver aqui, a gente tem mais ordens aqui nessa região. Então, é, tá, interessante aqui para o Bitcoin, a gente tentar se posicionar aqui, caso, né, os indicadores de sentimento não piorem muito, tá, galera? Então, a gente vai ter que ver isso aqui no curto prazo também, como é que vai ficar, né, se a gente começar a ver o Open Entrance caindo, o Open Entrance subindo com o Longshore Waste subindo também, a coisa pode ficar complicada a gente realmente perder a região dos 58, tá? Então, vou atualizar vocês aí, fiquem atentos aí, tá? Se inscrevam e também ativem as notificações de vocês, tá? E quem não está no canal de alertas do meu Telegram ali, participe também, porque às vezes o YouTube não consegue entregar o conteúdo para vocês, mas se vocês estiverem no canal de alertas do Telegram, vocês são avisados aí, sempre que tiver vídeo novo no canal aí, tá bom? Então, todos os links aí também eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá, galera? Então, para o Bitcoin é isso, tá, a gente vai ter que olhar essas regiões aqui de retração aqui agora, tá, galera? E essa região de Fibonacci é importantíssima a gente acompanhar, porque se a gente não conseguir ficar aqui agora acima dessa região dos 42.300, eu diria, tá? A gente podia até esses topos aqui, não conseguir romper esses topos e fazer suporte nele, a gente pode ficar realmente, pode ficar complicado para o Bitcoin aqui, a gente começar nessa correção aqui. Dependendo dos indicadores de sentimento, a gente pode ver aqui uma catástrofe para o Bitcoin também, tá? Vamos olhar aqui então, galera, rapidamente aqui como é que está o indicador de sentimento, né? A gente viu que o Open Entry subindo com o Longshore ratio caindo, tá? Então, dando uma... gerando liquidez aqui para o Bitcoin, né? Gasolina para o Bitcoin voltar a subir, tá? Mas o motivo principal que é esse pump aqui, eu comentei para vocês na última análise, que a gente tinha mais liquidez aqui acima para o Bitcoin, tá? Então, o que significa isso, tá, galera? Então, o pessoal me perguntou, André, o que é essa liquidez acima que você está falando aí? O pessoal que, quando o preço foi caindo aqui, foi shortando o Bitcoin, pessoal. Eles deixam suas ordens abertas ali, esperando o Bitcoin lá buscar 30 mil dólares, enfim. Quando a gente tem essa liquidez acima, quando o pessoal shorta, eles geram liquidez acima, ou seja, se o preço for subir acima do stop deles, ou então pontos de liquidação, o mercado aí, as instituições, as corretoras botam, acabam liquidando essa galera aí, né? Botando dinheiro no bolso deles, tá, galera? Basicamente como funciona aí o mercado. Então, o Bitcoin subiu aqui para pegar liquidez, na minha opinião, tá? E agora, nesse momento, está gerando liquidez aqui abaixo também, tá? Então, a gente tem mais liquidez aqui abaixo no curto prazo. É importante a gente ficar atento. Não me surpreenderia a gente ter aqui uma correção, pelo menos para níveis de Fubonacci, aqui agora, para a região dos 40 mil dólares, que é onde estou de olho, tá, galera? O que vai acontecer também? Quando a gente buscar, se a gente buscar essa região dos 40, tá? Que não é garantido, mas se a gente buscar essa região dos 40, inclusive a gente pode ver que tem também ordens aqui, ó, sendo posicionadas, né? A gente vai ver se o long short ratio vai continuar aqui melhorando ou piorando, né? Junto com o open interest, tá, galera? Porque se isso aqui continuar assim do jeito que está, seria muito bom, tá? O open interest subindo com o long short ratio caindo, seria fantástico, né? Então, o Bitcoin deu duas oportunidades para a gente vender o que a gente comprou lá embaixo, né, galera? Esses dois níveis aqui, ó. A gente teve boas liquidações aqui para o Bitcoin. Deixa eu puxar aqui também as liquidações. A gente liquidou aqui legal nesses dois topos para o Bitcoin aqui. Liquidou o short, né? Então, comprovando aqui que tem bastante liquidação acima, tinha bastante liquidação acima para o Bitcoin, tá, galera? Então, aqui agora no curto prazo, vou aguardar aqui para a gente conseguir manter, testar essa região dos 40 mil dólares, tá? E ver como vai ser aqui o indicador de sentimento. Eu atualizo vocês aí, tá? Com vídeo rápido ou então também no grupo do Telegram, tá? Participe no grupo aí e no canal de alertas para vocês não ficarem de fora dos updates que eu tenho para vocês, tá? Então, essa região dos 40 mil dólares que eu estou de olho aqui agora, tá? Honestamente falando com vocês. Esse pump aqui foi bem rápido aqui, pessoal, tá? Não consegui pegar o pump do jeito que eu gostaria aqui, tá? Acabei, assim, fazendo pouca, muito pouca exposição aqui para o Bitcoin, né? E agora aqui estou de olho nessas regiões dos 40 mil dólares para ver como vai ser quando a gente chegar aqui, tá? Se a gente chegar, eu vou atualizar vocês aí na medida do possível, tá bom? Então, nesse momento aqui, pessoal, a gente tem aqui, então, liquidez mais abaixo, né? Como eu falei para vocês. Então, faria sentido a gente fazer essa retração, tá? Estou de olho aqui agora para o Bitcoin. A gente também aqui puxando o perfil do Open Entrance que a gente pode ver que essa região que a gente está é uma região que também tem muito interesse aí também, tá? Então, tem muita... Poderia também entrar aqui o pessoal começar também shortar Bitcoin essa região, né, galera? Também pode ser uma região interessante de abertura de ordens, tá? Então, a gente tem que ficar atento aqui agora. O que vai depender para a gente que agora, se a gente vai voltar a subir, é isso, tá, galera? Se o mercado vai continuar aqui shortando com o Open Entrance subindo, né? A gente vai dar mais gasolina, botar mais liquidez acima, o Bitcoin vai pegando, tá? Então, isso é importante a gente ficar atento aqui agora. Vamos puxar rapidamente aqui só o gráfico de 4 horas para o que está acontecendo. Lembrando que a gente tem essa linha também aqui que pode gerar uma resistência, né? Então, o Bitcoin poderia fazer esse pump aqui mais acima, tá, galera? E testar essa linha e depois, a partir daqui, voltar a cair, tá? Então, é importante a gente acompanhar aqui, para mim, a região dos 41.700 dólares. Vai mostrar para a gente que a gente começou uma correção aí para o Bitcoin, tá? E a partir dali a gente vai verificar a região em Subbonate, conforme eu comentei para vocês, tá bom? Basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui no Bitcoin, tá, galera? Não tem muita novidade, né? Então, esse pump foi bacana aqui, mas não me surpreendeu muito não, porque, conforme eu comentei para vocês, a liquidez estava acima aí para o Bitcoin e essas regiões aqui é interessante se posicionar. Eu não posicionei tanto quanto eu gostaria, galera, porque a questão da SP500, né? Que a gente perdeu essa região dos 42.000 dólares aqui, ó. Desculpa, 4.200 pontos aqui. Então, a região é importante que a gente está abaixo aqui agora para a SP500, tá, galera? Então, vamos ver, né? Vai que a SP500 aqui forma de novo aqui, forma um fundo duplo aqui nessa região, ó. Seria interessante, tá? Se formar um fundo duplo aqui, seria muito bom para a SP500. Então, se a gente voltar aqui e ficar acima dessa linha aqui que eu desenhei essa linha de suporte, ó. Então, até ver que linha aqui é essa. Deixa eu puxar aqui. Até a gente pode puxar também até uma Fibonacci aqui, ó, desse topo, né? Do fundo aqui, a gente pode ver o seguinte, ó. Essa região, começar a ficar acima dessa região aqui dos 4.300 pontos seria muito bom para a SP500, tá, galera? O índice do dólar aqui que está interessante, ó, porque a gente teve uma divergência aqui também, ó. A gente pode puxar aqui o gráfico de 4 horas, por exemplo. A gente tem aqui, ó, o índice do dólar fazendo topos ascendentes com o RSI fazendo topos aqui de ascendentes, tá, galera? Então, gerando aqui, né, uma divergência bearish aqui. Essas divergências aqui para o mercado, para o índice do dólar também, para a SP500 funcionam muito bem, tá bom? Então, para mim, aqui o dólar vai dar uma corrigida, deu uma esticada forte aqui o índice do dólar. Dá uma corrigida e a SP500 tem chance de fazer um pump, tá bom? Esse aqui é interessante, para ver como acompanhar aqui, para mim, a SP500 tem um potencial grande aqui agora no curto prazo de dar uma, retestar pelo menos essas regiões aqui, tá? Regiões aqui que eu comentei para vocês, a região dos 4.300 pontos aqui, tá bom? Vamos ver como vai ser, né? Mas, obviamente, a gente está no cenário aqui um pouco complicado, tá, galera? Difícil de prever o que vai acontecer, porque qualquer notícia pode sair aí e estragar toda a análise que a gente está fazendo aqui, tá? Então, tenham cautela aí na exposição de vocês, tá? Muita responsabilidade, não sair entrando aí com tudo que vocês têm, tá? E, na minha opinião, tem que fazer aí sempre alvos curtos para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom, galera? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês é isso, tá? Não quero enrolar muito aqui no vídeo, não. Tá? Amanhã eu faço uma análise mais completa para vocês aí, galera. Estou bem cansado aqui, uma correria enorme, tá? Mas amanhã eu vou estar com mais tempo aqui e mais cansado, com certeza. A gente pode, inclusive, fazer uma live juntos aí. Então, comente aqui abaixo se você quiser alguma análise de alguma Bitcoin e eu trago para vocês aí, né? Eu tento responder as perguntas de vocês aí na live de amanhã. Tá bom, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê amanhã, então. Um abraço, galera. Um abraço, galera. E aí